Boa tarde meu povo, boa tarde obstinados e obstinadas, vamos começar mais uma live os obstinados para trocarmos ideias aqui sobre empreendedorismo, criação de riqueza, superação de adversidades, boa tarde a todos que estão chegando, Camilo Santos, estão me ouvindo direitinho aí, Ronaldo, e aí Ronaldo, tudo jóia? E aí meu povo e minha povo, como diz a Mirella, deixa o povo chegar aí porque a live de hoje vai ser extraordinária, mais um grande obstinado, empreendedor obstinado, pra frente que foguete não tem ré, né Mirella? Todo mundo ouvindo bem aí? Tem gente de todo canto, e aí do Lemos Obstinados, Ronaldo, tudo o João e Ronaldo, e a nossa pelada, Cleberson, João Apolinário, nosso convidado já chegou e aí meus amigos, boa tarde a todos, já convidamos o João Apolinário aí pra entrar, mais um dia de live dos obstinados, cadê? Cadê o João? Meu João tá chegando, pois é, estamos realizando algumas jornadas, estou tentando conectar o João aí, estamos realizando algumas jornadas da live dos obstinados, né? Doze chaves para a criação de riqueza, o método, ontem começamos com o Tiago Gunner, foi sensacional. João, já enviei solicitação pra tu aí, João, entra aí. E hoje vai ser com um grande amigo, grande empreendedor, João Apolinário, olha ele aí. Tudo bem, Diego? Prazer em te ver aqui. Ah, o prazer é meu, querido amigo. Como é que estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus. As coisas voltando ao normal. Pois é, eu tô aqui na Filadélfia, né? Vim aqui trazer a minha filha que vai estudar aqui. Aqui todo mundo já andando sem máscara. Graças a Deus as coisas voltando ao normal, né? Mas e essa variante delta aí? Tá preocupante, tá? Olha, o Brasil é um país que tá com uma população percentualmente mais vacinada até do que os Estados Unidos, né? Pelos últimos números que eu vi. Então, eu acho que essa variante, quando pegam pessoas que estão aí já vacinadas, ela, do pouco que eu entendo do assunto, me parece que ela terá muito menos efeito ou causará muito menos problema do que pode causar em lugares onde a população tá muito menos vacinada, né? Então, eu acho que é isso aí que nós temos como vantagens sobre alguns outros países. Legal, né? Legal. Meus amigos, antes de a gente começar o bate-papo aqui com o querido amigo João Apolinário, queria dizer que a gente, pra rememorar, né? Que estamos realizando essa série de lives dos obstinados. Vamos ter, nessa primeira jornada, grandes nomes. Ontem tivemos Tiago Brunet, muita gente aqui participando do nosso bate-papo. Hoje, João Apolinário, mas vamos ter amanhã, por exemplo, o Cacá Diniz. Depois, Tiago Nigro, Samuel Pereira, Marcos Marques, João Jota, Paulo Vieira, né? Um dos maiores coaches do Brasil. João Kepler, Davi Braga, Pablo Massal, José Roberto Marques, Gilberto Augusto, Yess Souza, Pyong Lee, Caio Carneiro. Essa é a primeira jornada, né? Grandes nomes do empreendedorismo e do marketing digital. Vamos ter muita gente aqui do marketing digital também. E depois vamos iniciar a segunda jornada com muitas mulheres obstinadas. Para terem uma ideia, Cris Arcângel, Camila Farrani, Carol Paif, Aline Salve, Andresa Carício, Patrícia Meirelles, Cátia Damasceno, Sabrina Nunes, Juliana Cunha, Cíntia Chagas, ou seja, Fernanda Lacerda, Tatiana Lobão, grandes empreendedoras também na segunda jornada. E vamos mesclar também com alguns empreendedores. Então, queria dizer que vai ser muito legal esses bate-papos aqui sobre empreendedorismo. Mas a ideia de criar essa jornada, Lives Obstinar 12 Chaves para a Criação de Riqueza, o método, foi porque a partir do mês que vem, mês de setembro, eu estarei publicando meu livro, 12 Chaves para a Criação de Riqueza. Então, eu resolvi convidar grandes empreendedores aqui, amigos, a maioria deles sócios, quase todos sócios do Instituto Êxito de Empreendedorismo, pessoas que já caminharam por essa estrada árdua do empreendedorismo e já construíram muita coisa, já deram as suas viradas, as suas guinadas e já alcançaram o sucesso e a prosperidade. Então, a ideia aqui é exatamente a gente saber quais são as chaves que esses grandes empreendedores, como o João Apolinaro, que está aqui, usou para poder chegar ao sucesso e à prosperidade, para poder ser um gerador e um criador de riqueza. Então, ao longo dessa nossa jornada aqui, a gente vai transmitir muito conhecimento, muita experiência, para que todos vocês que estão nos assistindo aí possam aprender a usar as principais chaves, as chaves que as pessoas já usaram, principalmente porque a gente não tem que inventar a roda, a roda já foi inventada, não é, João? Exatamente. E ela não para de... Ela é dinâmica, não é? Ela não para de girar, ela não pode parar de girar. Exatamente, a roda já foi inventada. Então, a gente tem que modelar. Uma das chaves, inclusive, que eu escrevo no meu livro é a modelagem. Você tem que modelar aquelas pessoas que já caminharam a estrada árdua, do empreendedorismo, a estrada árdua. É árdua, sim, não é fácil, não. A estrada árdua do sucesso e da prosperidade. Aquelas pessoas que já construíram riqueza. Eu mesmo fui e sou um grande modelador, modelador daquelas pessoas que já alcançaram o sucesso e a prosperidade. Então, vai ser muito conhecimento e eu queria pedir a vocês que o conhecimento, para ser perpetuado, tem que ser compartilhado. Vamos compartilhar conhecimento e vamos começar pedindo a vocês para chamar pelo menos 20, 30 pessoas para participar da nossa live. Cada um, 30 aviãozinhos dos seus colegas para vir compartilhar aqui conosco, para vir aproveitar conosco o nosso compartilhamento de conhecimento. Então, a gente pede isso para vocês. Quanto mais gente vier participar da nossa live, melhor. Então, porque o conhecimento tem que ser partilhado, compartilhado para poder ser perpetuado, ser perenizado. Então, eu queria dizer ainda, antes de começar o bate-papo, que eu vou fazer um sorteio também em setembro para todos os que participaram da live. Aquelas pessoas que quiserem participar de um almoço comigo, serão 12 obstinados, 6 homens e 100 mulheres, 6 obstinados e 6 obstinadas. Entrem lá no meu site, entrem lá no meu site, www.janguiediniz.com.br, lá na minha bio, e se inscreva lá para participar desse almoço Mentoria. E essas pessoas vão receber um livro, 12 Chaves para a Criação de Riqueza, que eu tive o privilégio de ter, como um dos prefaciadores, João Apolinário que está aqui, o prefácio foi extraordinário. Obrigado, João, pelo prefácio, foi muito legal. João Apolinário e Guilherme Benchimol foram as duas pessoas que prefaciaram o livro. Extraordinário. Duas pessoas que já empreenderam com sucesso e, graças ao trabalho, à resiliência e ao empreendedorismo, conseguiram construir riqueza. Então, vão receber, os que participarem do almoço, que foram sorteados, vão receber o livro, 12 Chaves para a Criação de Riqueza, autografado. Vai ser o almoço Mentoria. Então, vamos lá. Foi um prazer, viu? Foi um prazer poder ter participado aí dessa sua... mais um best-seller que você vai estar colocando aí no mercado com tantas dicas bacanas. Então, eu poder fazer parte, tá? A Prevacir foi fazendo isso aí. É muito bacana e te agradeço o convite. Foi um prazer. Foi muito legal o seu prefácio. Ficou extraordinário. Então, pessoal, veja bem o objetivo nosso aqui. Meio de João e outros grandes. A gente quer passar para vocês algumas experiências, algumas chaves que nós usamos ao longo de nossa vida. Quando é que a gente usou essas chaves? E quais foram elas para a gente dar a nossa virada? Para a gente começar a alcançar o sucesso e a prosperidade? Primeiro na vida e depois nos negócios. E eu queria começar perguntando para João quando foi que ele sentiu que ele deu a primeira grande virada na vida dele, né? O grande turnaround, né? Para se sentir já uma pessoa de sucesso e prosperidade. Então, vão anotando aí, viu? A grande experiência vai ser passada. Pois é, Jangui. Eu acho que a grande virada foi quando eu peguei tudo aquilo que eu já tinha cometido de erro, tudo aquilo que eu já tinha feito que não deveria ser feito daquela forma, né? Eu tive como meu grande mentor, meu pai. Então, eu tive esse privilégio. Mas, mesmo assim, a gente é muito resistente, né? As palavras. Nós somos muito resistentes àquilo que falam para nós. e nós acabamos preferindo aprender com as próprias dores, né? Principalmente quando você fala de pai e filho. Essa relação ainda é mais complicada ainda. Então, a minha grande virada foi quando eu concentrei todo aquele ensinamento que eu tive e que, muitas vezes, eu não dava tanta importância assim, com todos os erros que eu já tinha cometido. e concentrei aquilo e coloquei aquilo realmente em ação, né? Então, eu acho que é muito importante esse aprendizado. Então, muitas vezes, a pessoa está lá e fala, poxa, comigo dá tudo errado, comigo não está dando certo, meu negócio, esse não foi bom. Porque o empreendedor, ele não pode ter amor a uma ideia. Ele não pode ter amor, eu digo, ele não pode ser obstinado àquela ideia apenas, né? Ele tem que ser obstinado a empreender. Ele tem que ser um empreendedor. Agora, quando ele cria amor a uma ideia única, quem garante que aquela ideia, de fato, vai ser boa ou vai estar tendo sucesso? Então, eu acho que uma das coisas que faz parte da vida é você ter humildade e reconhecer que você tem outros caminhos para você alcançar o sucesso. Porque o empreendedor, ele gosta de estar o quê? Enfrentando desafios, ele quer ter desafios, ele quer poder motivar pessoas, ele quer se sentir motivado, ele quer ser líder, ele gosta desse desafio, ele gosta de ganhar. Então, muitas vezes, ele se sente muito abatido com a derrota. Mas a derrota faz parte do empreendedorismo. Então, quando eu aceitei tudo isso, eu realmente passei a ter sucesso de uma forma muito mais rápida e muito melhor. E isso tudo faz parte de um aprendizado. Quando me perguntam o que eu faria diferente daquilo que eu fiz, se olhando para trás, eu falo, eu escutaria mais o meu grande mentor, meu pai, eu escutaria mais aquilo que ele me falava e eu aprenderia mais rápido com os meus erros. Eu acho que errar, todo mundo pode errar, mas tem que errar rápido. Então, isso daí, eu acho que é a grande virada, eu acho que essa é a grande dica que eu posso deixar para aquela pessoa que está começando, que está empreendendo, que já começou faz tempo, para olhar um pouquinho e ter essa humildade de reconhecer aonde ela errou e como ela deve fazer essa virada de chave e fazer com que ela passe a ter sucesso. Maravilha, João. Vejam, meus amigos, as lições que o João já passou nessa primeira pergunta. Eu anotei aqui grandes lições, uma delas que a gente tem que aprender com nossos erros e nossos fracassos, porque os nossos erros e os nossos fracassos são nossos maiores professores. Veja o que o João disse. É muito mais fácil e mais barato a gente aprender com os erros dos outros. Agora, se a gente erra, vamos pegar os nossos erros e os nossos fracassos como grandes lições, como os grandes professores. Procuremos nos modelar outras pessoas para aprender com os erros deles. E ele falou que o pai dele foi um grande mentor. A questão de mentoria é de extrema importância na vida da gente. A questão de modelagem é de extrema importância na vida da gente. Veja que o João se modelou ao seu pai, que foi um grande mentor, um grande empreendedor. Eu também me modelei muito ao meu pai. O meu pai, apesar de não ter tido a oportunidade de estudar, e a educação foi o que moveu a minha vida, mas eu aprendi com o meu pai a trabalhar muito. Meu pai era um guerreiro para trabalhar. E aprendi com ele também a cumprir a palavra. Meu pai dizia, depois que der a palavra, meu filho, cumpra a palavra. Então, aprendemos com os nossos erros e nossos fracassos. E quando a gente aprender com eles, vamos passar uma borracha neles. Porque a pior coisa que a gente pode fazer pelo nosso futuro é a gente ficar se prendendo ao nosso passado. Vamos aprender e vamos passar uma borracha. Vamos esquecer as correntes do passado. e vamos modelar, ter mentores. Ter mentores, como o João teve, o pai dele comentou. Vamos aprender com os outros também, porque é muito mais barato e menos doloroso a gente aprender com os erros dos outros também. Agora, com humildade, ele disse, a humildade é de extrema importância. Mesmo quando a gente estiver lá em cima, tenhamos humildade, porque quando a gente perde a humildade, é o começo da nossa derrocada. A gente começa a cair. Lembre-se sempre, mesmo quando você for grande, sempre haverá alguém maior do que você. Daí a importância de a gente ser humilde. Muito boa essa lição aí de João. Ô, João, e quais foram as principais chaves que você usou? Você é um homem de muito sucesso, graças a Deus. Quais foram as principais chaves aí? Eu falo muito no livro sobre as chaves. Eu falo sobre 12, as principais, mas claro que não são apenas 12, são inúmeras outras chaves. Tem as chaves mestras e as chaves secundárias, as chaves acessórias, que são dezenas. Mas eu falo de 12 chaves principais que a gente vai ver ao longo dessa jornada. Mas as suas chaves, quais foram as principais que você usou realmente para a gente passar aí para o pessoal, para chegar onde você chegou? Olha, como você falou, são algumas. Então, eu vou resumidamente dar aquelas que foram as principais. A primeira delas foi a questão de questionar aquilo que já existia, que para mim é inovação. Ou seja, para mim, a definição de inovação é questionar aquilo que já existe, daquela forma que já é feita. Então, você pode inovar dentro das coisas que já existem. Inovação não necessariamente é uma coisa que vem do mundo digital, super moderno, que vem da NASA ou coisa parecida. Você tem que saber inovar, você tem que procurar oportunidade de uma forma inovadora naquilo que já existe. Então, eu gosto de varejo, eu gosto de venda e eu via que aquele modelo que existia naquele momento, que já existiam as grandes, ali em 99 para 2000, já existiam os grandes varejistas. Mas eu sentia que o varejo do futuro era um varejo que pudesse atender a pessoa onde ela estivesse com uma experiência de compra, seja ela na casa dela, numa loja, qualquer local, ela teria que ter acesso ao consumo, porque as pessoas acabam consumindo. E consumindo por quê? Para atender dores, para atender necessidades, para ter uma vida melhor. Tanto é que o nosso slogan é novas ideias facilitam a sua vida. É uma coisa de new ideas, better life. Quer dizer, você tem uma vida melhor, com ideias novas. Então, as pessoas, cada vez mais, elas queriam, eu entendia que elas iam querer comprar benefícios e não o produto. O produto tem preço, benefício, tem valor. Com esse pensamento, com o pensamento de eu tenho que criar alguma coisa nova, eu tenho que criar alguma coisa diferente, eu não vou fazer exatamente a mesma coisa. É muito mais fácil eu vender produtos que todo mundo querem comprar, que todos querem comprar. Por exemplo, eu vendi uma geladeira, um fogão, uma máquina de lavar, que é uma necessidade, mas todo mundo já quer comprar. É muito mais difícil eu introduzir produtos que as pessoas nem sabiam que existiam, ou seja, nem sabiam que poderia ajudar o dia a dia dela. Exemplo, o mais recente é o airfryer, uma fritadeira elétrica a arca. As pessoas nem imaginavam, elas estavam acostumadas e fritavam em uma panela com óleo. Lá para trás, o grill Jorge Formas estava naquele momento falando de micro-ondas, em 2003, 2004, e eu introduzi um negócio que era um grill elétrico, num país que é feito de churrasco e carvão. Então, a visão da inovação, eu acho que ela foi uma das chaves muito importantes e de uma forma simples. A outra chave para mim é ver as coisas de uma forma simples, não complicar, ser o mais simples possível e que tenha uma compreensão fácil, não só para você, mas uma compreensão fácil para as pessoas, para o consumidor, para os seus colaboradores, para as pessoas que estão ali trabalhando, empreendendo com você, porque eu acredito muito nisso, de você ter pessoas junto com você que elas tenham essa veia de empreendedorismo e elas estão empreendendo comigo, ela acredita no meu plano, no meu projeto, ela está ali, empreendendo comigo, aprendendo, se amanhã ela quiser montar o negócio dela, ela já estará muito mais preparada. Então, eu gosto sempre de dizer, não confunda em ser dono com ser empreendedor. Você pode ser dono e não ser o empreendedor e você pode ser o empreendedor sem ser dono. Então, eu acho que essa é outra coisa muito importante, é você ter pessoas com você que realmente estejam empreendendo junto com você, trazer com que essas pessoas estejam junto com você, pensando com você dentro dessa ideia de inovação que foi para mim. Eu estou falando muito do meu lado pessoal, que foi uma experiência real que aconteceu e eu tenho isso como uma chave ou as chaves de sucesso. Ser simples, explicar de uma forma simples, ter ideias simples e sempre inovar, sempre se colocando no papel ou na cadeira do consumidor, porque no final nós também somos consumidores. Maravilha, viu? Muito legal. Então, veja aí pessoal, eu anotei aqui três chaves que o João, claro que ele usou muito mais chaves, mas ele passou aqui para a gente, três chaves de extrema importância para a virada dele, para o sucesso, a prosperidade e para a criação de riqueza dele. A primeira foi a inovação, exatamente no meu livro, uma das chaves é a criatividade e a inovação. Eu queria lembrar aqui para vocês que muita gente confunde criatividade com inovação, quando na realidade são coisas distintas. criatividade é o instrumento da inovação, é o primeiro passo, é o mapa para a inovação. Criatividade é você ter ideia, mas não basta ideia sem ação, porque ideia sem ação não gera inovação. Quando você tem a ideia e coloca em ação de forma proativa, aí gera inovação. Inovação foi uma das chaves, o João sempre fala sobre isso e a gente vai até falar sobre isso daqui a pouco, porque ele tem um livro muito legal chamado Inovar é questionar o que já existe. Inovação é você fazer a mesma coisa de forma diferente. Inovação é você executar as suas ideias. Tem um amigo meu lá de Pernambuco que tem uma definição muito legal para inovação. Inovação é a criatividade emitindo nota fiscal. Isso é muito legal, essa criatividade emitindo nota fiscal. Não adianta você ter ideia, ela tem que emitir nota fiscal. É o que o João está fazendo. quando ela emite nota fiscal, aí a ideia virou inovação. Você fazer a mesma coisa de forma diferente, você executar as suas ideias. Inovação é tão importante hoje que já se transformou num sistema de gestão das empresas. É onde você constata os interesses, os pleitos dos clientes atuais e potenciais e resolve de uma forma encantadora. Inovação já é um sistema de gestão. E muita gente, como o João disse, eu quero complementar aqui, veja que lição que ele passa para a gente aqui. Ele disse que muita gente pensa que inovação é tecnologia. Tecnologia, meus amigos, é apenas instrumento ou aspecto da inovação. É apenas um instrumento, embora seja um dos instrumentos mais importantes da inovação, porque é importante que as empresas da gente utilizem tecnologias modernas, automação, inteligência artificial, pena de padecer da síndrome da Kodak. Vocês se lembram, não é, João? Da síndrome da Kodak. A Kodak não inovou, a Block Blaster não inovou, a Nokia não inovou, então faliu. Vieram as outras empresas e sucumbiram com ela. Então, é importante a tecnologia, mas a tecnologia por si só não é apenas inovação, é apenas um instrumento da inovação. E a outra lição que o João passa aqui, a outra chave que ele utilizou foi a simplicidade. Vamos fazer as coisas sem complexidade, de forma simples. Tem até um livro muito interessante de Gustavo Caetano, que é outro amigo nosso e sócio do Instituto Êxito de Empreendedorismo. Seja simples, faça simples, faça de forma simples. Então, por que complicar? Por que fazer as coisas com complexidade? Vamos fazer de forma simples, porque é muito mais fácil a gente alcançar o ápice. E a outra lição é vamos estar sempre cercados de gente boa, de pessoas. Jorge Paulo Lemos já dizia que gente de primeira qualidade é de extrema importância para o desenvolvimento de qualquer empresa. Gente que tenha capacidade empreendedora, que seja intraempreendedor, porque as pessoas pensam que empreender é só criar CNPJ, não, empreender. Você pode empreender na sua vida, você pode empreender como colaborador, pessoas que tenham sentimento de dono, que possam colaborar no desenvolvimento da empresa. Então, cerque-se sempre de gente boa, gente qualificada. Você tem que construir um exército de gente boa, já dizia Jorge Paulo Lemos, para poder crescer e prosperar na sua empresa. Então, três chaves que ele passou de extrema importância para a gente aí, que eu estou aprendendo bastante aqui com o João. Ô João, vamos falar um pouco de riqueza aqui, já que o livro é 12 chaves para a criação de riqueza. Mas antes, eu queria pedir ao povo aí, pessoal, vamos compartilhar conhecimento. Se você tem a chama do conhecimento, deixe que os outros acendam nela a sua vela. Chama aí, cada um chama aí, 20, 30 pessoas aí para assistir essas lições que o João está passando para a gente aqui. Chama aí, isso é isso que a gente pede para vocês, a única coisa que a gente pede para vocês hoje. Chama bastante gente. E vamos ver aqui, João, na sua ótica, quais são as mais importantes riquezas? Eu acho que a riqueza tem dois aspectos. você tem o aspecto de você conseguir realmente fazer diferença para as pessoas na qual vivem com você, das pessoas que vivem ao seu redor, das pessoas que se relacionam com você. Eu acho que essa é a grande riqueza, que as pessoas confundem muitas vezes dinheiro com riqueza. São coisas que eu coloco diferente. Inclusive, eu acho que as pessoas que trabalham atrás de dinheiro, elas nunca conseguem ganhar dinheiro. O dinheiro é uma consequência de um trabalho bem feito. Você precisa executar muito bem um trabalho, você precisa estar atento àquilo que você está fazendo, ter conhecimento, profundo conhecimento e a consequência disso será realmente o dinheiro. Mas isso não é a riqueza. A riqueza é exatamente aquilo que você conseguiu construir com pessoas ao seu lado, com as pessoas, o que essas pessoas o que você conseguiu fazer com que essas pessoas virassem, do que você conseguiu fazer com que essas famílias virassem. Quer dizer, o que você conseguiu transformar de vidas ali junto com você, inclusive a sua própria. Isso é a grande riqueza que o empreendedorismo traz. A geração de emprego, a geração de riqueza, o pagamento de impostos, tudo isso faz parte de uma riqueza que você tem que deixar como um legado, como um objetivo, uma meta sua. Então é muito importante que a pessoa, na minha opinião, tire isso de um lado para o outro. Ou seja, uma coisa, a riqueza que nós estamos falando é a riqueza de dinheiro, de material. A outra coisa é a riqueza daquilo que você construiu, não de patrimônio só, daquilo que você construiu como pessoa, como ser humano, diferente para uma sociedade. Eu acho que isso aí faz parte do empreendedorismo e se você for olhar bem, todo empreendedor tem isso também como meta, ele tem que ter isso. Quer dizer, você tem que ter propósito naquilo que você está fazendo na vida. Então o propósito é muito importante. Então a riqueza é e deve ser sim um propósito do empreendedor, porém ele tem que dividir a riqueza de dinheiro, a riqueza financeira e a riqueza que ele deixa e está criando que é todo o outro lado de você estar podendo fazer a diferença para uma sociedade, fazer a diferença para uma cidade, para um município, para um país, para um estado, ou seja, você realmente fazer a diferença ajudando. Inclusive esse é um dos grandes motivos que a primeira vez que você me falou do Estuto Êxito, lá na frente, lá atrás, que ainda era uma ideia, foi a primeira coisa que você me convidou para ser sócio fundador com vocês e tal. Quando eu entendi qual era o propósito, imediatamente eu falei poxa, eu quero participar e isso para mim é uma das riquezas que o empreendedorismo, o empreendedor de sucesso deixa e deve deixar como um propósito na sua vida. Muito legal, belíssima explanação sobre duas formas de riqueza e de extrema importância na vida da gente. Pessoal, vejam bem que lição extraordinária. Agora eu gostaria de saber da sua também, viu, Djanguê? Eu gostaria da sua visão também como riqueza. Claro, é muito interessante isso que eu escrevo no livro quando a gente fala 12 Chaves para a Criação de Riqueza. Todo mundo vive atrás da riqueza financeira, não é, João? Agora, como você disse aí, a riqueza financeira, pessoal, é importante, é, porque o céu é azul, a vida é boa, o céu é azul, mas sem dinheiro a gente passa necessidade. Nada cai no céu, dinheiro não cai no céu, só chuva cai no céu. Então é importante a gente trabalhar porque é para adquirir riqueza financeira, porque senão a gente não vai pagar as nossas contas, não vai sustentar os nossos filhos, não vai ter uma vida razoavelmente boa, mas existe outros tipos de riqueza tão importantes, e ontem a gente falou muito sobre isso também com o Tiago Brunet, que é um craque, nosso amigo, não é, João? É um craque Tiago Brunet. Existem outros tipos de riqueza. Existe a riqueza da saúde, o que seria da gente se não tivesse saúde, principalmente num momento como esse de uma pandemia. Existe a riqueza do conhecimento e essa riqueza que fez com que eu conquistasse outras riquezas, porque o conhecimento é de extrema importância na vida hoje de qualquer ser humano, porque a gente vive na sociedade do conhecimento onde o conhecimento é muito mais importante que os recursos materiais, João, como fator de desenvolvimento humano. O conhecimento hoje é considerado um instrumento de poder, então o conhecimento é riqueza. Se você não tem dinheiro, mas com conhecimento você consegue dinheiro, com conhecimento, agora conhecimento específico, conhecimento que realmente vale a pena, porque excesso de conhecimento só serve muito, muito conhecimento, só serve muito para filosofar em mesa de baixa. Se você não aplica o seu conhecimento, se você não pratica, você aprende, não vale nada. Torna-se, como dizem os amigos, apenas obesidade mental. A gente não pode ser, ter obesidade mental. Adquiramos essa riqueza, mas também praticamos ela para que valha a pena, para que transforme em algo real, em algo prático, que não fique apenas como objeto de filosofia em mesa de bar. Então, o conhecimento, a riqueza familiar, a riqueza espiritual, o Tiago Brunet falou muito sobre isso ontem. O network também, o relacionamento, o network, amizades. por exemplo, eu conheço, tenho muitas amizades, o João Apolinário é um grande amigo e outros grandes amigos, isso também é uma grande riqueza. O João, parece que a sua, não sei se é a sua internet que está travando, veja aí se troca para o 4G ou... Mas, continuando aqui, acho que o João caiu, eu acho que a internet dele travou, pessoal. Mas, vamos continuando aqui a pergunta, enquanto ele pede para ativar comentários aqui, ele pede para participar aí. Vocês estão me escutando bem aí? Mas, muito bem, eu vou continuar aqui até o João voltar aí. Tem a riqueza de propósito, que o João falou muito bem isso, riqueza de causa, de existir. Por que é que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para poder, não só conquistar a riqueza financeira, mas também para deixar um legado, para ajudar as pessoas. Isso é a chamada de riqueza de propósito. E, tem a riqueza financeira, que, como eu disse antes, não é de só menos importância, isso é de extrema importância também, não é? Pronto. João, já chamei você de novo aí, você caiu. Pode acessar aí. Pronto. Caiu aí. qualquer coisa, muda para 4G aí. Já estava aqui, mas vamos lá. Muito bem. Eu estou falando aqui os vários tipos de riqueza, para poder chegar à riqueza financeira, que é de extrema importância também. Mas, como você disse, você falou da riqueza financeira, da riqueza de propósito. A gente tem que ter a riqueza de propósito, de razão, de existir. porque viver de verdade, meu amigo, é viver com propósito. Quando você não vive com propósito, você apenas existe, você apenas sobrevive. Nós estamos aqui, conforme foi ensinado por João aqui, não só para existir, para passar por esse mundo terreno aqui. A gente está aqui para fazer algo que seja importante para a gente e para o mundo, para a sociedade, para a nossa família, para a coletividade onde nós estamos inseridos. a gente tem que deixar um legado, deixar algo importante quando a gente passar dessa dimensão para a outra. Então, para concluir aqui, já estava explicando aqui que existem vários tipos de riqueza. A mais importante riqueza não é aquela financeira. Ela é, ela é apenas, como você disse, a consequência de uma causa, a consequência de algo, a consequência de um trabalho. A riqueza financeira deve ser a consequência de um trabalho, de trabalho, de algo, de outras riquezas, porque a riqueza mais importante não é aquela que você toca, embora ela seja muito importante, é aquela que você sente. Sem dúvida. A consequência é essa, né? Exatamente. Mas vamos ver aí, João. Vamos falar sobre, já que você falou sobre o êxito, você falou sobre o êxito. O êxito é um projeto social que você faz parte, que nós criamos. Você é um dos sócios fundadores. eu queria lembrar aqui para as pessoas que estão nos assistindo que eu e João e mais outros grandes empreendedores criamos o Instituto Êxito de Empreendedorismo como um propósito de vida nosso para poder ajudar as pessoas, ajudar as pessoas a empreender, inicialmente na vida, meus amigos, empreender na vida, porque nós temos que ter a consciência de que nós somos os maiores empreendedores da nossa história. E o que é empreender da vida é a gente acreditar em nós, é a gente fugir da doença da vitimização, do coitadismo, do miseralismo. Isso é que é empreender na vida, porque quando a gente acredita em nós, a gente sabe que não interessa de onde a gente venha, o que interessa é para onde a gente quer ir. Foi assim comigo, foi assim com o João Apolinário. Então, quando você acredita em você, quando você tem autoestima alta, quando você tem autoconfiança, tem a certeza de que você pode empreender empresarialmente. Então, o Instituto Êxito foi criado com esse objetivo de a gente ajudar as pessoas a mudarem de mindset, a mudarem de mentalidade, a saírem de um mindset de empregabilidade, ou seja, aquela pessoa que estuda, vai para a faculdade para conseguir um emprego, até porque os empregos de hoje estão se acabando, para ter uma mentalidade empreendedora. E a gente está fazendo isso através de uma grande plataforma de cursos online, gratuitos, de palestras, de vídeos inspiracionais. Não é isso, João? E qual é o seu sentimento em relação ao nosso Instituto, em relação a esse projeto social? Já passaram mais de 100 mil alunos pelo nosso Instituto. Êxito, êxito. Muito feliz em poder estar participando do Instituto por diversos motivos. Ali nós estamos podendo criar uma plataforma no qual muitos não teriam acesso. E eu, durante a pandemia, durante algumas lives que eu... Busque conteúdo realmente que vai fazer diferença para você após esse momento que nós estamos vivendo. Então, eu acho que a plataforma que o Êxito criou ela dá oportunidade para todos. Eu acho que ali a pessoa só não pega conteúdo, ela só não assiste, ela só não aprende se ela não quiser. Porque está... travou de novo, João. não é uma coisa que está lá parada. Então, eu acho que ali é uma grande oportunidade para todo empreendedor poder, de fato, estar se atualizando. Eu mesmo assisto, gosto de ver, são palestras maravilhosas, né? De pessoas incríveis. Então, independente... Você encontrará conteúdo que vai fazer, com certeza, diferença na sua vida. Muito legal. Pessoal, você... Nós já temos no Instituto Êxito mais de... mais de 600 cursos sobre habilidades socioemocionais, habilidades técnicas, muitas palestras de grandes empreendedores como o João e como outros, como Guilherme Benchimol, eu, Shain Zarre, Thiago Nigro, grandes empreendedores lá com palestras. Então, se você é empreendedor e quer participar do Instituto Êxito, basta entrar no site www.institutoexito.com.br Você pode ser um dos sócios lá. O que a gente quer é que você contribua com conteúdo, com palestras, com cursos, com mentorias, com vídeos inspiracionais, porque a gente quer ajudar um milhão de pessoas em cinco anos. E se você não é e ainda não é empreendedor, quer ter acesso aos cursos gratuitamente, basta entrar lá também na plataforma. Eu queria lembrar aqui que eu vou fazer um sorteio, sorteio de um almoço mentoria comigo. Aqueles que querem participar, se inscrevam lá no meu site www.janguedenis.com.br que eu vou sortear para 12 pessoas, 12 obstinados para poderem participar de um almoço mentoria e todos vão receber, os 12 vão receber o livro 12 Chaves para a Criação de Riqueza autografado. Certo? Então, participe aí, se inscreva lá no meu site, vá lá na bio, se inscreva e participe desse sorteio para o almoço mentoria. E quem sabe a gente leva até João para almoçar conosco lá. Né, João? Tá me ouvindo aí, João? Direitinho ou não? Tá me ouvindo? O do João está travando. Você botou no 4G? Agora sim. Ah, agora sim. Eu estava com a imagem sem o volume, sem o som. Muito legal. Vou fazer outra pergunta para você aí. Como empreendedor, a gente passa por grandes desafios na vida, né? Você sabe que muitos desafios. E você já deve ter passado por muitos desafios nas suas carreiras, né? na sua carreira. Quais foram os principais desafios aí? Como você superou esses desafios aí? Olha, o empreendedor, ele passa por desafios, acho que quase que diários, vamos dizer assim, né? Eu acho que o grande desafio foi o mais recente, foi o desafio da pandemia, que foi uma crise que foi uma crise de saúde, Uma crise que ninguém esperava, né? Uma coisa que a gente não conhecia, né? O Brasil já teve várias crises, nós como empreendedores. Agora, quando você fala em saúde, quando você fala em ter que preservar saúde de pessoas, né? Dos seus colaboradores, qual é a melhor atitude que eu tenho que ter? A Podshop, ela é muito focada também no comércio eletrônico, mas o comércio eletrônico, para ele estar funcionando, ele precisa ter pessoas para atender um call center, precisa ter pessoas para você fazer a logística de entrega e de distribuição, você precisa de pessoas. Como preservar a saúde dessas pessoas, desses colaboradores, e mantendo a sua operação funcionando, já que todas as minhas quase... E o maior deles, dentro dessa situação, foi manter essa equipe motivada, porque as pessoas, no primeiro momento, parecia que tinha caído o mundo, né? E fica em casa, na verdade, eu não poderia ficar em casa, eu teria que estar ali à frente, porque como é que eu posso pedir para o meu diretor de logística, para o meu gerente de logística, para o meu diretor de e-commerce estar trabalhando e eu em casa? Então, quer dizer, nós tínhamos que estar dentro de um formato de home office, mas nós tínhamos que estar à frente. Call center poderia funcionar, mas será que faria sentido eu pegar uma pessoa tirada da casa dela, pegar um transporte público e trabalhar no call center? Que responsabilidade nossa ter que fazer isso? Então, nós passamos todo esse pessoal para a home office. Então, o maior desafio para mim, realmente, foi esse momento de pandemia, onde nós não estávamos preparados para uma crise de saúde, né? A crise econômica foi a segunda. Então, no meu caso, que é, inclusive, o segundo livro que eu estou escrevendo agora, ele fala, ele trata muito disso, porque eu tive que lidar primeiro com a crise de saúde, desculpa, com a crise econômica, né? No momento que estava todo mundo cuidando da crise de saúde. Então, todo mundo preocupado e realmente ficando em casa e realmente se cuidando necessário e eu tive que enfrentar isso. Então, eu enfrentei primeiro a crise econômica para manter os empregos, a empresa viva, né? Porque as pessoas precisavam receber o salário, elas estavam em casa, mas precisavam receber o salário. O meu maior número de funcionários eram as lojas. Então, o meu maior momento era esse. E eu, depois, fui enfrentar a crise de saúde quando a doença me pegou no final de outubro, começo de novembro. Então, foi a minha segunda, ou seja, eu tive a situação inversa. Eu primeiro lidei com o problema econômico, depois eu lidei com o problema de saúde, né? Aí, foi o inverso, é exatamente sobre isso que eu relato como empreendedor. Então, acho que esse, para mim, foi realmente o momento mais difícil na minha carreira de empreendedor, porque não era uma crise que você contratava, que você fazia de um lado, nós estávamos lutando contra um inimigo invisível, né? Que era um vírus no qual ninguém conhecia, ninguém nem sabia se usava máscara, se não usava máscara, se ficava em casa, ou seja, como é que você tinha que lidar com isso? Então, acho que esse foi o maior desafio, e assim, ir para todos os varejistas, todas as pessoas, restaurantes, bares, salão de belê, todos, sofreram muito, né? porque foi um momento que as pessoas não estavam esperando, né? Então, eu sempre procurei me manter como empreendedor e como empresa preparado para o desconhecido, para o novo, mas nesse caso, o desconhecido novo era uma doença, né? E aí, realmente, fica muito difícil, acho que ninguém estava preparado para um momento desse, Enem, quem fala, ah, quem estava digitalizado, a Polishop nasceu digitalizada, mas de qualquer forma, precisa de pessoas, né? Ele não funciona sozinho, né? E não dá para você ficar do dia para a noite na sua casa achando que os pacotinhos vão saindo para a casa das pessoas de drone, né? Sendo guiado por pessoas em casa. Não, existe um trabalho por trás disso e as pessoas em casa muito ansiosas, querendo que tudo funcionasse maravilhosamente bem. Então, realmente, foi um momento muito difícil, foi a pior crise, não porque foi recente, porque a gente sempre fala que a pior crise é sempre aquela recente, né? Porque a gente é a que está mais viva dentro de nós, mas não, é porque realmente é muito séria, foi muito séria e ainda é muito séria toda essa situação quando você lida com saúde sua e das pessoas que estão com você. Exatamente, muito interessante, João. as pessoas pensam que muita gente prospera e consegue riqueza sem superar desafios. Todo mundo vai passar por desafios, todo mundo vai passar por obstáculos, por dificuldades, por adversidades. A grandeza é você ter resiliência para superar esses obstáculos e essas dificuldades. Enquanto você estava falando, eu fiz um resumozinho aqui das minhas grandes dificuldades que passei na minha vida. a primeira foi deixar a terra onde eu nasci para ir morar no Mato Grosso, depois ir morar em Pimenta Bueno e logo em seguida com 14 anos eu tive que sair sozinho e morar porque lá não tinha segundo grau, eu terminei o primeiro grau e lá não tinha segundo grau lá em Pimenta Bueno e eu tive com 14 anos ir para o Nordeste voltar sozinho para poder ter oportunidade de estudar. Um outro grande desafio meu foi passar três anos estudando sem sair para passear, para farrar, trabalhava de dia, estudava à noite, final de semana para poder passar no vestibular da Universidade Federal porque senão eu não tinha como pagar uma faculdade. Então, isso foi um grande desafio. Outro grande desafio meu, pessoal, foi quando eu me formei e montei a minha empresa e empresa de cobrança e ela quebrou. Comecei a ganhar dinheiro e depois ela quebrou. então eu tracei uma meta de passar três anos estudando seis horas por dia. Todos os dias, inclusive, sábado, domingo e feriado e com dois anos eu consegui ver o programa e passar no concurso. Depois de reprovar em vários concursos porque eu sempre digo que na garupa do sucesso o cavalga sempre o fracasso, né, João? Depois de reprovar em vários concursos eu consegui passar, mas foi um grande desafio passar dois anos estudando seis horas por dia, inclusive sábado, domingo e feriado. e no dia que não podia estudar eu tinha que pagar aquelas horas no outro dia. Isso tem que ser realmente muito obstinado, muito guerreiro, muito determinado, muito disciplinado. Outro desafio que eu queria passar para vocês, para vocês virem que não tem vida fácil, não. Quando meu filho foi nascer, meu amigo, eu não tinha plano de saúde, eu tive que pegar cheque emprestado para passar cheque, predatado para poder pagar a médica e a maternidade. Eu não tinha nem plano de saúde. E as pessoas pensam que hoje está tudo fácil, mas eu não tinha nem plano de saúde, né? E aí, quando eu montei a primeira faculdade, Maurício de Nassau, tive um grande desafio para poder selecionar um fundo. Depois, um outro desafio também muito importante, mas muito enaltecedor na minha vida foi quando eu passei um ano me preparando para abrir capital na Bolsa de Valores. Então, foram grandes desafios e tem inúmeros outros, mas graças a Deus, graças à resiliência, porque a resiliência é a capacidade que todos nós temos, uns menos, outros mais, aqueles que têm menos podem ampliar, podem desenvolver e ampliar, de superar esses desafios e essas adversidades e aprender com elas, né, João? A gente tem que, temos que ser resiliente. e por falar em resiliência, você se acha uma pessoa resiliente? Ouviu aí, João? Bom, o João travou enquanto ele vem aqui. Está ouvindo? João ainda está travado. Pessoal, aqueles que estavam perguntando no site como é que se inscreve lá para participar do sorteio do Almoço e Mentoria, lá tem um um banner lá chamado Movimento Os Obstinados. Aí você se inscreve lá no Movimento Os Obstinados, certo? Lá que é o local da inscrição. Então, enquanto o João volta e a gente já está pertinho do encerramento, quero lembrar vocês que amanhã nós teremos Cacá Diniz, que é um grande empreendedor também, especialmente na área do entretenimento, na área de marketing digital. Ele tem uma empresa chamada Não Stop, amanhã ao meio-dia estaremos junto com a empresa com o Cacá Diniz, que é o esposo de Simone, da dupla Simone e Simara, ele vai estar conosco aqui amanhã ao meio-dia e vamos falar também sobre as chaves que ele utilizou para criação de riqueza, para ter sucesso e para prosperidade. Depois da manhã vamos ter a live com o Tiago Nigro, Tiago Nigro que é o guru do investimento, muita gente conhece o Tiago Nigro, estará conosco aqui na sexta-feira. No sábado teremos Mark Mark e Samuel Pereira, que são dois especialistas em gestão e também marketing digital. E depois teremos a jornada das mulheres obstinadas, muitas mulheres obstinadas aqui, quero lembrar vocês mais uma vez que quem quiser participar do almoço de mentoria entre lá no meu site www.jalabio.com.br se inscreva lá e participe, vão receber um livro 12 Chaves para a Criação de Riqueza autografado e teremos um almoço muito agradável, serão 12 pessoas serão sorteadas, 12 obstinados para participar desse almoço Mentoria Comigo. Muito bem, João caiu a internet dele, vamos encerrar, amanhã ao meio dia estaremos juntos novamente, muita experiência vamos poder passar para vocês, muito conhecimento, vamos compartilhar, vamos compartilhar o conhecimento sobre superação de diversidades, superação de dificuldades, sobre empreendedorismo, como empreender na vida e nos negócios e como ser um grande gerador e um grande criador de riqueza. Então, até amanhã, chame o povo aí para assistir, beijo no coração e estamos juntos, somos todos obstinados, pessoal, nós temos que ser fodidos obstinados, fodidos com O e não fodidos com U vitimizados, não podemos ser coitadinhos, temos que acreditar em nós, temos que saber que não interessa de onde a gente vem, o que interessa para onde a gente quer ir, que é possível, é plenamente possível, não interessa o que fizeram conosco, mas o que interessa é que nós vamos fazer com o que fizeram conosco, porque a vida é isso, a vida é uma questão de fazer até dar certo, de sonhar e transformar no ações num projeto de vida e com muita luta, determinação, disciplina, a gente transformar o nosso sonho em realidade. A vida é uma questão de fazer até dar certo e não se der certo, nunca se esqueça disso. E a mensagem que eu quero passar para vocês é que sonhe sempre, seja um sonhador e sonhe sonhos impossíveis, porque sonho impossível é digno de ser sonhado, o possível a gente colhe facilmente no solo fértil de cada dia. E quando eu falo de sonhos impossíveis, eu não estou falando de sonhos inexequíveis, irrealizáveis, estou falando de sonhar coisas grandes, porque quando a gente sonha pequeno, além de conquistar nada, a gente pode conquistar apenas migalhas e nós somos obstinados e por sermos obstinados, a gente não está atrás de migalhas, a gente está atrás de coisas grandes, de grandiosidade, porque a gente tem muito a fazer nessa terra e temos que deixar aqui muita coisa e um legado enorme também. Então, um beijo no coração, né? A live vai ficar gravada, passa aí para quem quiser assistir, chama as pessoas para assistir. Infelizmente, nós tivemos problemas na internet de João, isso acontece, às vezes está num lugar que a internet não está muito boa ou 4G não está muito bom, mas as lições foram extraordinárias, foram grandiosas e a gente tem que aprender com quem já fez. Pega essa lição aí, né? Pega essa lição aí, aprender com quem já fez. A modelagem é uma das principais chaves para a criação de riqueza. A modelagem. A modelagem, o conhecimento é uma das grandes e a modelagem. E o empreendedorismo, quem quiser conquistar riqueza, prosperidade, ganhar dinheiro, tem que empreender, meus amigos. Mas antes de empreender nos negócios, no CNPJ, empreenda no seu CPF. Por isso, entre lá no Movimento dos Obstinados, participe do Movimento dos Obstinados, porque temos muita coisa a discutir juntos, muitas ideias a transmitir, muito conhecimento a partilhar com vocês, muita coisa a passar para poder ajudar vocês. Já apanhei muito na minha vida, apanhei e apanhei e aprendi com as surras que levei, aprendi com os fracassos, com minhas quedas, porque a gente tem que ter as quedas e os nossos fracassos como os nossos maiores professores. Agora, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, sejamos obstinados, fodidos obstinados, e não fodidos vitimizados. Certo? Acelere a vida de vocês, acelere suas vidas, sejam obstinados. Beijo no coração e até amanhã. Amanhã, se Deus quiser, teremos aqui grandes experiências, grandes lições sobre empreendedorismo e superação de adversidade e outras chaves. Sempre vamos trazer gente aqui para falar sobre as suas chaves para a criação de riqueza. embora a riqueza seja muito subjetiva. Tem a riqueza financeira, mas tem as outras riquezas. Aí tem gente que valoriza mais a financeira, outros que valorizam outros, mas o importante é que a gente não pode abominar a riqueza financeira. Quem abomina a riqueza financeira nunca vai conquistá-la, porque a gente não vai conquistar algo que a gente abomina, que a gente acha feio, que a gente acha horroroso. Se você acha que uma pessoa que tem dinheiro é feio, é essa pessoa, então você não vai nunca ser aquela pessoa. Então não abomine a riqueza financeira, porque quem abomina a riqueza financeira não vai nunca conquistar a riqueza financeira. E tenha programação mental para isso. Então até amanhã, beijo no coração, acelere suas vidas. E aí E aí Tchau.